A capacitação, que é uma exigência do Ministério da Saúde, começou na segunda-feira e encerra na próxima sexta, dia 12. São 40 horas de curso, informações importantes para que eles possam atuar nas unidades de saúde de Pato Branco. Atualmente, o município conta com 14 unidades e 21 equipes da Estratégia Saúde da Família. A gente estava com uma defasagem de agentes comunitários de saúde e esse concurso, o PSS, veio para suprir essa demanda. E é muito importante a inserção deles, porque eles são a voz da equipe de saúde na visita domiciliar. São eles que acolhem o paciente, que fazem a visita, que trazem os problemas que esse paciente possa ter, para que seja resolvido dentro da unidade de saúde. Então, eles têm um papel fundamental dentro da equipe de saúde. Durante os cinco dias, vários assuntos são abordados. Entre eles, o funcionamento do Sistema Único de Saúde e também estratégias de abordagens para as visitas aos moradores. Como fazer a entrevista, como fazer a visita domiciliar, o que enfatizar na visita, conhecer o SUS, conhecer as atribuições da profissão, a legislação que rege a profissão, dentre outras funções. Entre as agentes de saúde está a Mariane. Ela passou em um concurso e foi chamada em 2020 para trabalhar. Só que, por conta da pandemia, não pôde participar de nenhuma capacitação. Agora está aproveitando a oportunidade para adquirir mais conhecimento. Então, ele está me ajudando bastante. Muitas coisas que a gente não sabia, estou aprendendo hoje aqui nesse curso. As pessoas querem a presença dos profissionais de saúde dentro da sua casa também. Sim, sim. A maioria tem algum problema de saúde. Tem os diabéticos, hipertensos, bastante gente com saúde mental. Então, de uma maneira ou outra, eles vão precisar da UBS e é a gente que está levando eles até lá. Os agentes de saúde chamados no PSS vão trabalhar nas unidades dos bairros Alvorada, São Cristóvão, Industrial, Pinheirinho, no Centro, Bortote, Fraron, São João, Planalto e São Roque do Chopin.